Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você Futebol sem bola, poupil sem frajola, sou eu assim sem você Por que que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochecha sem claudinho, sou eu assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem abraço, sou eu assim sem você Tô louco pra te ver chegar, tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta Sou eu assim sem você Carro sem estrada, queijo sem goiabada Sou eu assim sem você Por quê que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Por quê? Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu assim sem você Futebol sem bola Piu-piu sem frajola Sou eu assim sem você Por quê? Por que que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes Vão poder falar por mim Amor sem beijinho Bochecha sem Claudinho Bochecha sem Claudinho Sou eu assim sem você Circo sem palhaço Namoro sem abraço Sou eu assim sem você Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Deitar no teu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você Por quê? Minha solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Neném sem chupeta Romeu sem Julieta Sou eu assim sem você Carro sem estrada Queijo sem goiabada Sou eu assim sem você Você Por que que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Você adora primeiro Eulares você